Pessoal, vamos falar sobre a Binance, ou Binance, como você preferir, que é uma das maiores corretoras do mundo, é uma das mais fortes aqui no Brasil por vários motivos, e lançou os 10 mandamentos, os 10 direitos fundamentais dos usuários de criptomoedas. Ai meu Deus, o justpositivismo. Essa notícia foi sugerida por Jalzinho Emagrecedor Abdominal, do Kogos, Ganga Zumbanu e Anônimo 1001. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois é, a Binance, ou Binance, como dizem alguns, é uma grande corretora que tem aqui, ela não fica no Brasil especificamente, aliás, ela não fica em país nenhum do mundo, ela só existe na internet, mas você consegue comprar Bitcoin lá, você consegue mandar reais para sua conta na Binance, consegue trocar por Bitcoins, etc. É inclusive a corretora que eu mais uso particularmente, eu gosto de usar ela, porque, pelo menos, até onde me consta, ela não manda ainda os dados para a Receita Federal, não sei se é verdade isso, na prática a gente nunca sabe, mas, ao que me consta, ela não manda por quê? Porque aqui no Brasil existe uma lei dizendo que corretoras brasileiras têm que mandar os dados de todas as transações cripto para a Receita. Como a Binance não é aqui do Brasil, então ela não manda, não precisa mandar, né? Ela sempre falou que vai apoiar a investigação de crime, esse tipo de coisa, mas mandar a informação para a Receita, não. Bom, enfim, olha só, e o cara, então, o CZ, que é o dono da Binance, o CIO da Binance, ela foi criada na China, tá, gente? Mas ela não é chinesa, ela não está na China, ela já saiu de lá já faz bastante tempo. E, bom, eles botaram um grande anúncio no Financial Times, num jornal importante lá, justamente brincando aqui, a cripto is evil, ou seja, criptomoedas são diabólicas, né? E daí, logo em seguida, quando vai para a cripto, não veja só o headline, não leia só a manchete, né? Legal. E botaram lá os 10 mandamentos aqui, ou os 10 direitos fundamentais das criptomoedas. Vamos dar uma lida, cara, para com isso, gente, para com o negócio de dispositivismo, olha que besteira isso. Sai dessa, livra-se dessa coisa socialista, né? Mas vamos dar uma lida, viu, o que tem de bom, o que tem de ruim nessa história aqui. Primeiro, todo ser humano deve ter acesso a ferramentas financeiras, como o cripto, que possibilitem a maior independência econômica. Isso daí, direito de liberdade na ética libertária, ou seja, você tem o direito de fazer o que você quiser, desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, você faz o que você quiser, então não tem o que dizer disso daqui, né? Sim, perfeito. Os participantes da indústria têm a responsabilidade de trabalhar com reguladores e formuladores de políticas para definir novos padrões para criptoativos. A regulamentação inteligente incentiva a inovação e ajuda a manter os usuários seguros. Face palm completo. Puta que pariu, que merda desse pessoal, né, cara? Ai não, que a regulamentação e formuladores de políticas, vai a merda, cara. Porra, tem que fazer porra nenhuma. A criptomoeda é anti-governo. Tem que ser anti-governo. Veja, vocês podem ter autorregulamentação. Se as corretoras quiserem fazer uma associação de corretoras e estabelecer regras e coisa e tal, e obedecer essas regras, beleza. Porque sempre vai poder ter uma outra corretora que não obedece essas regras, porque não está nessa associação perfeitamente válido. Agora, essa porra de formuladores de políticas, enfia no rabo a porra dessa segunda direita. Que mané direito é isso? Onde que isso é direito? Agora me explica. Onde que isso é direito? Os participantes têm que se reunir com políticos, dar o culpo aos políticos e fuder com todo mundo no mercado. Porra nenhuma. Três. Plataformas cripto têm a obrigação de proteger os usuários e implementar processos de identificação de clientes KYC para prevenir crimes. Obrigação de proteger os usuários, ok. Eu acho que é uma coisa positiva. De novo, a plataforma, ela tem um dono. Ele decide o que ele vai fazer com aquelas informações ali. No momento que você digitou sua informação num site, aquela informação não é mais sua. Ela se refere a você, mas você digitou lá, agora é do cara. Ele faz o que ele quiser com aquilo. Então, eu acho que isso daqui é um absurdo, porque não deveria ter a obrigação de proteger nada. É uma boa prática para a empresa, é uma boa prática. Eu, como usuário, prefiro uma empresa que proteja meus dados. Mas, meu amigo, pela ética libertária, o dado é da empresa. Ela faz o que ela quiser com aquele dado, depois que você colocou lá. E KYC é o caralho, meu amigo. Não tem que ter porra nenhuma de know your customer. Meu amigo, ninguém vai deixar de fazer crime por conta disso. Ninguém vai fazer crime. Esse tipo de coisa, esse tipo de controle, sempre é a mesma coisa. Encha a porra do saco do pessoal que só quer comprar moeda, só quer fazer as coisas. E na hora de fazer crime, o nego continua fazendo crime do mesmo jeito, porque o nego caga para essas coisas. É uma idiotice sem sentido isso. É só invasão de privacidade mesmo. Item 4. A privacidade é um direito humano, e os dados e informações de identificação pessoal devem estar sujeitos a níveis rígidos de proteção. De forma... A mesma coisa que eu já tinha falado aqui, né? Proteger os usuários e coisa e tal. É isso aí. Em tese. É uma boa política. Eu acho que é uma boa política as empresas fazerem isso. Mas, meu amigo, mercado é mercado. É o mercado que vai dizer o grau de proteção de privacidade que vale a pena. Tem muita gente que não está nem aí para a privacidade. Tem pessoas que têm uma preocupação maior. Enfim. Os usuários de criptomoedas têm o direito de acesso a exchanges que mantêm seus fundos seguros sob custódia e com seguro de depósito. Ah, puta que pariu. O cara já está chorando pedindo regulamentação estatal aqui de novo. Vai a merda, cacete. O cara sai da China, mas a China não sai de dentro dele. Mercados saudáveis devem manter um nível robusto de liquidez para garantir um ambiente de negociação estável. De novo, é aquela coisa. Eu acho que é uma medida razoável das empresas tomarem. Elas devem ter um suporte financeiro para ter justamente uma liquidez capaz de garantir a negociação saudável. Agora, meu amigo, você vai ter vários graus de qualidade da prestação do serviço. É recomendável isso aqui? Eu acho que é. É um direito fundamental. Ah, porra, vai se foder nada, cara. É isso que eu falo. Esse pessoal tem essa ideia de que chamar as coisas de direito fundamental é uma coisa... Não. Direito fundamental é propriedade privada e liberdade e acabou. Não tem mais nada que seja direito fundamental de ninguém. É propriedade privada de liberdade. E ponto final. As pessoas acham que botando outras coisas como direitos elas estão ajudando. Não. Elas estão atrapalhando porque elas estão criando coisas que enfraquecem o direito fundamental fundamental mesmo. Não pode, pô. Caga pra isso, cara. Sete. Regulamentação e inovação não são mutuamente... Vai levar o cara a dar o culpa pra legislador de novo. Os usuários de criptomoedas merecem acesso seguros a tecnologias e práticas emergentes, incluindo NFTs, stablecoins, stackings, rendimentos e coisa e tal. Porra, acesso... É lógico que tem que ter direito de acesso. A liberdade já garante isso. E sim, regulamentação e inovação são mutuamente exclusivas. Uma fode a outra. Você aí tá querendo agora limitar o mercado porque você já é uma grande corretora. Então agora você quer dar o cu pros estatistas lá, pro pessoal de regulamentação. Por quê? Porque você sabe que pra você vai doer, mas você vai tomar no toba e vai sobreviver. A empresa pequena vai ser estuprada e vai morrer no estupro. Então você não vai ter menos concorrência. É isso que você quer. É mais uma porcaria de um corporativista querendo favor do Estado pra afastar a concorrência. Oito. Fechar a lacuna de conhecimento é essencial quando se trata de criptomoedas. Os usuários têm direito a informações precisas, sem medo de serem vítimas de publicidade injusta ou enganosa. É mais uma coisa aqui que eu acho que é uma boa coisa recomendável, que você tenha boas informações, evidentemente. Mas vamos combinar, né? Na prática não existe isso. Na prática, meu amigo, a informação, a pessoa tem que ser esperta de consumir informação razoável. No final das contas, esse papo de que, ah, não, vamos prover só informações legítimas e coisa e tal, ignora. Isso aqui é uma besteira. Nove. Os mercados que oferecem derivativos devem estar sujeitos às regulamentações da... Para com porra de regulamentação caralho. Que bosta isso. Que ânsia de chupar uma pica. Cacete. Isso garante que todos os usuários atendam aos requisitos de elegibilidade para suas transações. Sejam liquidadas de forma justa. Onde isso? Quem disse que essa porra de regulamentação estatal ajuda em alguma coisa contra golpe? Ao contrário. Tem golpe o tempo todo aí. É impossível esse tipo de regulamentação. É só preencher o rabo do político de dinheiro. Não serve mais pra porra nenhuma. E dez. A regulamentação das criptomoedas é inevitável. Ah, vai tomar no cu, cacete. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.